policiante aqui e mostra já o depois com o homem e tudo bom meu irmão tudo bom meu filho sabe que eu tô com medo né porque eu não faço corte assim de desagradeço cortiloso acho massa acho bonito dos outros mas em mim eu sempre fui muito cismado não sei como é que vai ficar mas ele vai arrasar não vai arrasar vamos embora é nóis tamo junto aí meu pai no fio devagarzinho aí viu eu tava aqui pensando sabe uma coisa que abaixo de deus tudo na nossa vida só acontece devido à permissão de você amigo seguidor em qualquer lugar do brasil eu falo que vocês não são seguidores são minha família e eu fico muito feliz quando vem essa oportunidade de poder retribuir para vocês tudo que vocês já fizeram por mim fazem por mim diariamente e eu sei que tem carro próprio ter casa própria são sonhos muito distantes tem gente que não sabe ainda como realizar exceções e por apenas um real e 60 centavos esse carrão e mais 20 mil na sua conta pode ser seu e esse carro aqui pode tomar que esse carro aqui do ladinho ó mais 30 mil reais pode ser seu e daí chegou a hora você sabe que tudo que eu faço que eu gravo meus quadros e tudo sempre da oportunidade de vocês ganharem também junto com o meu ganho então chegou agora de retribuir eu tô aqui também para poder realizar os sonhos de vocês e poder retribuir tudo que vocês fazem por mim e poder retribuir tudo que vocês fazem por mim diariamente então chegou a hora com apenas um real e 60 centavos que mais comprar cotas mais chance de ganhar mas só tiver um real e 60 não tem problema vai que a sorte é sua e você ganha esse carrão mais 30 mil reais na sua conta agora ó é com você e não arrisca no petisca aí não tenho sorte de alguém vai ser mas essa pessoa com certeza não fala isso ao invés de ela falar ela age corre atrás e compra então chegou a hora por apenas um real e 60 praticamente de graça minha gente esse carro na sua garagem e eu vou entregar pra você pessoalmente agora tô indo embora porque já vou começar isso aqui já o gente eu preciso saber para quem eu vou entregar esse carrão pessoalmente os dois em qualquer lugar do brasil beijo e aí 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 galerinha então como é bom poder retribuir para vocês tudo que vocês fazem por mim por apenas um real e 60 centavos você vai ter esse carrão aqui e mais 30 mil reais na sua conta aí Lucas já tem um carro não tem problema meu amor vende o carro mas também vai ter mais 30 mil reais na sua conta já é garantido então esse carrão vai com 30 mil reais dentro dele e outro esse carrão e com esse outro carrão também vai estar 20 mil reais nele e você vai ter a terceira pessoa que vai ganhar 10 mil reais na sua conta tudo isso por apenas um real e 60 centavos você de qualquer lugar do brasil gente é carrão novo coisa boa de milhões e o carro avaliado mais 200 mil reais por apenas um real e 60 centavos tem noção disso meu deus do céu é de pelo amor de deus meu filho me perdoe eita meu pai o que fizeram com a sua meu filho manda pra mim um negócio pra me fazer viu ai meu pai do céu era isso aqui que você usou na minha barba hoje era cara meu deus do céu que vaciou foi você não foi safado eita meu pai do céu esses filhos me fazem uma vergonha terrível e agora meu filho vamos resolver isso viu eita meu deus do céu meu filho de uma oia é bonito com barba minha sobra só gosta de me ver com olha paula quer porque quer que eu tire a barba ela não gosta de barba vou mostrar esse carrão aqui pra você gente o carrão praticamente avaliado mais 200 mil ele vai estar saindo por apenas um real e 60 centavos vocês percebem quando eu vou falar eu gosto de falar tudo bem explicadinho porque eu quero que vocês saibam o que é que vocês estão fazendo ó são três ganhadores homem, mulher, periquito, papagaio de qualquer lugar de qualquer lugar do Brasil vai poder participar e vocês que me digam quando vocês querem que eu já solte aqui aí por meio que eu já soltava isso é desde janeiro mas eu digo não quando tudo estiver legalizado aí eu solto caso contrário eu nem participo dessas coisas e vai ser essa ação maravilhosa e o maioritoito é poder realizar o sonho de vocês e retribuir tudo que vocês fazem por mim já fizeram e fazem todos os dias vocês não tem noção que abaixo de Deus tudo só acontece devido a você e daí por apenas um real e 60 centavos você pode ter esse carrão e esse carrão aqui e mais 30 mil e 20 mil na sua conta tem noção disso meu pai você tá revoltado, hein? não, eu tava aqui olhando passando suas histórias, né? aí eu vi que é duas Mercedes eu pensei que era uma só agora que eu vi que é duas por 1,60 e aí você vai ganhar um carro de luxo, bom? um carro de luxo por 1,60 não compro nem um espiga não, deixa eu falar a primeira Mercedes que é a prata você vai ganhar ela mais 30 mil na sua conta é o carro mais 30 mil o segundo carro você vai ganhar ele com mais 20 mil na sua conta o segundo e o terceiro prêmio é 10 mil reais na sua conta ou seja, são 3 ganhadores, amiga amigo, e se a pessoa não quiser o carro tem essa opção também? pega o dinheiro, é? tem a opção também de pegar o dinheiro é ela que vai escolher muito bom aí digamos você já tem 30 mil na sua conta vender o carro vai estar com mais de 150 mil na sua conta só com o primeiro prêmio tem gente que faz cota com 20, 10 pontos agora 1,60 primeira vez que eu vejo com ainda mais caro de luxo amiga, você vê que foi a primeira vez que eu fiz isso e quando eu faço sabe que eu não faço de qualquer jeito tem que fazer bem feito vocês merecem tio Leandro quer dizer que ontem o senhor tentou comprar e não conseguiu ficou com preguiça não foi de tempo não, porque deu aqui depois eu não sei quando ia mais você está aqui para aprender você vai ensinar agora ia ser como meu tio Leandro que não soube comprar ele quer comprar as cotas vou ensinar agora que eu ao vivo e a cores amiga, é muito fácil, não é? eu vou colocar minhas 10 cotas aqui viu, minha gente? mas você vai comprar 20? eu vou comprar 20 amiga, 10 cotas dá quanto? aqui, ó 10 cotas dá... 16 contas, ó 16 reais diga aí amiga, tem noção o que é que você... só tem 10 chances o povo não entendeu peraí, entendeu não ainda tia, a senhora faz o que? com 1,60 não dá pra nada nem aquele bombom garoto não é mais já tem pra comprar o bombom dá não dá pra comprar o que mesmo? um pacote de pipoca dá pra comprar o milho cozido com 1,60 imagina que você tem um carrão e mais 30 mil reais na sua conta por apenas 1,60 agora assim, gente vai só essa semana o resultado já é... hoje é quando? tá esgotando, né? hoje é domingo já tá esgotando e você ainda não comprou o resultado já é dia 31 a gente mais recebe aqui é pedido de seguidor pedindo ajuda pra pagar a adianta pagar cartão fazer a reforminha de uma casa fazer exames exame também é caro a gente bem sabe comprar material escolar de menino comprar leite das crianças é tanta coisa eu não sei o que você vai fazer com esse prêmio com esse prêmio e outra, viu? até o sonho de comprar uma casa e você consegue, viu? por apenas 1,60 amanhã, né? é uma oportunidade eu tô aqui falando pro Lucas que é uma mudança de vida é uma mudança de vida não, é outra coisa tem noção que é 1,60 aí o povo fala ai, eu nunca tenho sorte a pessoa que vai ganhar com certeza não fala essa frase sabe o que ela faz? ela joga ela arrisca ela compra ela não fica ela acredita ela não fica falando ai, eu não tenho sorte nunca acontece comigo mas como? você tá jogando? tá fazendo a sua parte por apenas 1,60 quanto mais cotas mais chance de você comprar quanto mais cotas as meninas compraram 10 cotas que deu conta agora 16 contas mais chance de ganhar mais chance de você ganhar então compra aqui você compra aqui que dá 32 reais nossa Tamara tá comprando as cotas dela tia, você vai fazer o que minha filha? se ganhar ah, primeiro eu vou fazer tanta coisa meu filho é coisa que dá pra fazer mas diga a tia o que a senhora fazia pagava as coisas comprava não, eu não tô levando graças a Deus sabe o que eu fazia? o que? eu ajudava as pessoas que eu tenho vontade de me ajudar olha aí ai, que lindo não importa o que vai fazer com o prêmio olha o senhor fica arrepiado ai, que lindo amei amei o vinte da senhora tá vendo o jeito é que eu puxei também essa família aqui é a família do bem a minha família tem muita dívida eu acho que eu dei a bagagem de vida da minha família da sua família e tem gente e outra fala eu falo que a gente pode ir na vida mas o sonho da casa própria e do carro próprio que é um sonho que é certo na vida de milhares de brasileiros eu sei que no seu coração aí você que ainda não tem o seu carro próprio e a sua casa própria você terá em nome de Jesus só que agora o carro tá mais próximo do você ter sabe como? só você clicar aqui no link, gente então como que é? Mayara tá com medo do milho, né minha filha? gente, é muito rápido meu tio Lennon não soube eu vou ensinar aqui pra ele quem não sabe entrar peraí meu tio Lennon comprou 10 cotas, foi? eita, meu filho 16 contos pra ter um carro de mais de 200 contos 200 mil comprar os terrenos comprar os gados e ainda um carro que vale mais de 200 mil ainda mais um valor de 30 mil reais na sua conta agora eu vou ensinar, tá? tá aqui sua história, amigo a gente clica como é fácil acabei de clicar tá pronto aí tá aqui quantas cotas você vai comprar agora? vamos adquirir adquira já 10 cotas vamos lá quantas cotas você quer comprar? você bota aqui, ó 2, 3, 4, 5 eu vou botar aqui e aqui vai dando o valor 10 cotas e 16 mas você pode comprar só uma, duas que vai dar 1,60 centavos pode botar aqui agora participar vai inserir seu telefone é muito importante que você coloque o número correto porque é o número que o Lucas vai ligar e que eu além de eu ligar eu vou entregar pessoalmente eu sou desses ainda vou entregar pessoalmente pra você vou botar aqui ó já cadastrei aqui esses dados são fictícios mas é importante que você aí coloque tudo certinho porque é o número que a equipe do Lucas vai entrar em contato aí você vem aqui ó concluir a reserva e aí ó gente como é fácil colocou o nome seu e-mail aí não tem o e-mail bota o e-mail da vizinha da amiga de alguém que você é próximo que pode chegar nesse e-mail né amiga isso, correto quem quer dar um jeito quem não quer arruma desculpa coloca confirma aqui o seu celular confirma aqui o seu celular data de nascimento e CPF pronto não tem problema agora vamos pra conta pra pagar gente você ela abriu isso aqui em um minuto no instante você abre muito rápido e muito bom já botou aí é pra não mostrar o CPF viu isso ela tá mudando trocando aqui porque é o número que eu vou ligar então assim preste bem atenção coloca o número certo que é o que você mexe o celular porque eu vou ligar pra você essa semana corre que ainda dá tempo que adquirir já vendemos mais de 50% falta pouquinho pra gente fechar corre aí você vem aqui amigo tem 19 minutos pra pagar copia o que você tem 19 minutos que é o tempo que você resta já fechou certinho em 2 minutos pronto agora vou no meu aplicativo do banco e vou aqui já faz o pagamento copia e cola pronto não tem erro aqui é copiar e você cola onde você fará o pagamento porque tem muita gente que não sabe fazer isso mas é tão fácil a gente vem aqui copia ó gente tá aqui ó copia aí cola já efetua o pagamento e aqui vai receber o comprovante já libera as suas fotos na hora vou fazer aqui agora pra eles faz aí pra gente ver como é